Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos pintar esse cachorrinho no medalhão, tá? Nós estamos começando aqui com o amarelo ocre ouro e nós vamos passar na patinha dele, tá? Eu ponho um pouquinho e venho pegando devagarinho a tinta, sempre com um pouquinho de clareador no pratinho e vou molhando o meu pincel e assim a gente vai misturando. Aqui nós temos o ciena natural, que eu coloco aqui para fazer a sombra e vou puxando para cima. Um pouquinho do branco, bem pouquinho mesmo aqui e espalho bem. E aqui a mesma coisa, a gente vai preencher com ocre ouro e vindo fazer a sombra. Um pouquinho do ciena natural, a gente coloca e vai esfumaçando para cima. Ali tem a sombra, aqui eu vou pôr o branco para fazer a luz. Com o ciena natural, com o sépia, a gente faz essa marcação aqui e também não deixa parado. Nós vamos esfumaçando ele do lado contrário. Vou forçar mais um pouquinho do sépia aqui para fazer essa separação das duas patinhas, tá? Que seria a sombra. Coloco e vou espalhando. Branco. Branco. Só estou contornando aqui com o sépia mesmo, para a gente dar mais um pouquinho de volume aqui, tá? Aqui eu estou passando o branco e depois eu já venho com o sépia, tá? Para não ficar tudo escuro, a gente vai misturando as duas cores, que dão um efeito bonito. Não quero que fique escurão. Ó, sépia aqui. E venho jogando aqui, misturando as duas tintas. Então, ele não vai ficar tão escuro, vai ficar uma cor legal. Ó, essa parte aqui, é a perninha dele. Eu faço a mesma coisa com o sépia puro e venho trazendo para cá. E assim eu vou mesclando as duas tintas, o branco e o sépia. Branco. E já vou misturando. Aqui o sépia, né? A gente já vai misturando, tá? Eu vou molhando lá no meu pincel, no diluente. Aqui eu vou pegar um pouquinho do preto, tá? Para fazer a separação aqui das duas perninhas. E venho com o sépia novamente, ó. Sépia, branco. E a gente vai misturando para não ficar preto. Muito escuro, né? Deixei esse risco no final desse vídeo. Aí vocês dão uma pausa e podem imprimir ele, tá? Esses desenhos que eu estou colocando, eles são bem facinhos de pintar. Não tem muita dificuldade. É só ir olhando, fazendo devagarinho, que vocês conseguem, tá? Fazer. E aí, qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários aí que eu respondo para vocês. A outra coisa que eu ia falar é que eu estou fazendo várias fraldinhas de boca, né? Então, como eu expliquei no outro vídeo, essas fraldinhas são aquelas que a gente fica sempre guardado, que não tem o barradinho. Por isso que eu estou fazendo com os medalhões, tá? Para aproveitar essas fraldas, né? Porque não dá para pintar. Quer dizer, até dá, mas... Vamos pintar com mais facilidade no medalhão, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esses vários vídeos aí de fraldinha de boca. Aqui eu só estou misturando mesmo, ó. Estou pegando o pincel e misturando devagarinho o branco e o sépia, tá? Com o clareador. Para ficar mais facinho. Aqui, ó. Aqui eu venho com o preto também, ó. Um pouquinho só. Essa sombra aqui, ó. Ele espalha bem. Para fazer a separação aqui da perninha. Aí eu já coloco o branco do lado ao contrário, ó. Espalho, espalho, espalho. Sépia. Aqui também eu vou passar um pouquinho só de preto e espalho. Branquinho. Branquinho. É tudo bem pouquinho. Aqui. Eu já passei o branco, mas com o pincel ainda sujinho, eu vou passando mais o branco aqui, ó. E fazendo esse, tipo um pompomzinho aqui da cauda dele, né? A gente coloca e vai espalhando. Um pouquinho do branco, ó. E espalha bem. Contornei com o preto. E venho com um pouquinho do cinza lunar. Tudo pouquinho também. Ponho e vou espalhando. Eu já pintei o focinho dele de branco. E agora eu vou contornar embaixo do narizinho com o jatobá. Eu coloco um pouquinho e já vou espalhando a tinta. Agora com o pincel um pouquinho mais grosso e limpo, eu vou misturando um pouquinho essa cor sem tirar tudo de lá. Deixando uma sombra ali, tá? Pessoal, quem não for inscrito e gostar, né? Da forma que eu pinto, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha aí. E tem muita gente em casa que tá com ansiedade, né? A gente pode ajudar compartilhando também. Com o pincel de contorno e o sépia, eu vou fazer esse contorno aqui do rosto dele, ó. O focinho. Nessa pandemia aí, tudo ficou ruim porque o pessoal tá mais em casa. Então, aí vem as ansiedades, depressões e o artesanato, qualquer tipo de artesanato ajuda, né? Com o vermelho, nós vamos fazer o narizinho dele. Eu vou só preencher. No caso aqui é vermelho tomate, mas pode ser o vermelho que você tiver aí. E depois eu venho fazendo uma sombra com o terra queimada. Vamos preencher direitinho aqui. Com o terra queimada, eu venho de baixo pra cima. Vou levando lá até em cima, mas eu não cubro tudo ele, não. Com o branco, a gente vem na ponta do narizinho em cima. Bem pouquinho. Trazendo um pouco mais pra baixo. Escurecer mais um pouco aqui que pegou muito branco. Assim. Não fecho ali em cima. Agora, com o branco, faço só um risquinho aqui. Agora, a gente preenche o olho também de branco. Com um pouquinho do cinza lunar também, eu venho fazendo essa sombra. Contornei aqui com o preto, fiz a bolinha do olho dele e agora venho fazendo o contorno aqui com um pincelzinho fininho, né? De contorno. E aí E aí E aí Olha, aqui é só espalhando mesmo, tá? Eu vou colocando o sépia, vou colocando o branco. Perto da coleira aqui, eu vou escurecer com um pouquinho de preto, né? Ó, preto. Como se fosse uma sombra, né? O pescocinho dele tá dentro. E é tudo bem pouquinho. Vamos colocando e vamos espalhando. A orelhinha eu vou fazer o mesmo processo. E dentro da orelhinha, vou usar o rosê. E vou fazer um pouquinho de branco também nesse rosê, tá? Já preenchi as duas orelhinhas. Agora venho com o branco aqui na pontinha. E venho misturando as tintas novamente. Aqui na coleirinha dele, seria o azul caribe. Depois eu vou fazer a sombra com o azul marinho. E um pouquinho aqui do branco, ó. Branco. E agora eu vou contornar também essa parte de baixo aqui, que seria um pingente, alguma coisa aqui. O azul marinho a gente fecha aqui, ó, contornando toda a coleirinha dele. Agora eu vou contornar com o preto diluído. Contorno ele inteirinho. E aí Com o verde oliva Nós vamos fazer o chãozinho dele A gente coloca a tinta perto dele E vai trazendo pra fora Em movimentos de zigue-zague E depois a gente vem Com o verde pântano Fazendo a sombra Aqui a gente preenche Aqui tem uma sombra Então a gente preenche tudinho aqui Como se fosse a graminha Onde ele está pisando Um pouquinho mais E agora com o verde pântano Tá? Quem não tiver verde pântano Pode ser o verde Ou com o verde escuro Que você tiver aí Mistura um pouquinho de preto E depois a gente vem Com o branco Fazendo aqui Uma luz aqui No finalzinho Do verde Tá bom? Pessoal Nós estamos encerrando O nosso vídeo De hoje Então espero que vocês Tenham gostado Deixei o risco aqui É só Vocês imprimirem E pintar Então Muito obrigado E até o próximo vídeo Grande beijo pra vocês Tchau